Seja bem-vindo ao canal Área Restrita. Eu sou a Fabiane Flores e hoje vou falar sobre um caso que eu não conhecia. Inclusive foi um inscrito aqui do canal que sugeriu esse tema. O nome dele é Rodrigues Custódio. Então, um beijo pra ti e muito obrigada por acompanhar o canal. E quem tiver alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar sobre o mistério das máscaras de chumbo. Então, já deixa o teu like aqui no vídeo e te inscreve no canal. E agora, roda a vinheta. Bom, no dia 20 de agosto de 1966, um jovem de 18 anos disse que estava procurando um lugar para empinar a sua pipa no Morro Vintém, em Niterói, Rio de Janeiro. E acabou encontrando algo que ele não esperava ver naquele momento. Eram dois homens mortos no chão da colina. Ele logo chamou a polícia, mas como era um pouco difícil de chegar até aquele local, e naquele dia chovia muito também, os policiais só subiram no morro no dia seguinte. Eles levaram mais de duas horas para chegar lá. Os bombeiros também foram, tinham jornalistas e muitos curiosos também, né, para acompanhar a retirada dos corpos. Os cadáveres que já exalavam um odor fortíssimo, estavam próximos um do outro e parcialmente cobertos pela vegetação. Eles estavam deitados de costas no chão, em um tipo de cama feita com folhas de pindoba, que é tipo uma palmeira, e cortadas com faca, né, ou algo assim, próximos a um marco de cimento para demarcação de lotes. A investigação da polícia identificou esses homens. Eram Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34 anos. Segundo um policial, era como se eles estivessem dormindo. Eles vestiam ternos e capas impermeáveis e não tinham sinais de violência e nada ali por perto que pudesse indicar, né, o que que aconteceu. Perto dos corpos, a polícia encontrou uma garrafa de água mineral magnesiana e um pacote com duas toalhas. Mas o que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos dois homens. Eram máscaras usadas tipicamente para a proteção contra a radiação. Na verdade, era para tapar os olhos, né, não sei por que que falaram em máscara, se parecia mais com um óculos mesmo. Com eles, a polícia achou também um bloco de anotações com símbolos e números, né, foi dito que eram códigos de referência para válvulas eletrônicas. E ainda tinha um bilhete dizendo Depois eles verificaram que essa anotação foi feita pelo Miguel. Da maneira que foi escrito ficou um pouco confuso, né, e o significado aberto a interpretações. Manuel Pereira e Miguel Viana eram especialistas na instalação de transmissores e repetidores de sinal de televisão e eles eram sócios em um pequeno negócio de reparos de televisores. Inclusive, depois, eles encontraram vestígios dos materiais das máscaras lá na oficina deles. Então, tudo indica que eles que fizeram essas máscaras de chumbo. Bom, e eles tinham uma paixão fora do comum por alienígenas e outros ritos sobrenaturais. Segundo a reconstituição, eles haviam deixado a sua cidade natal, né, que é Campos dos Goitacazes, no dia 17 de agosto. Eles falaram para suas esposas que iam comprar materiais de trabalho e também um carro usado em São Paulo. Mas, na verdade, eles compraram passagem de ônibus para Niterói, que fica no Rio de Janeiro, e o horário era 14h30. Eles também compraram capas impermeáveis numa lojinha e uma garrafa de água num bar. A garçonete que atendeu eles no bar disse que o Miguel parecia muito nervoso e olhava toda hora para o relógio. E, desse bar, eles provavelmente seguiram direto para o local em que foram encontrados mortos depois. Uma testemunha afirma que os homens chegaram ao local num jipe e eles estavam acompanhados por outros dois homens que nunca foram encontrados. Segundo uma mulher que morava naquela região, a Gracinda Barbosa Cortino de Souza e também os seus filhos contataram a polícia alegando terem visto o que descreveram como um ovni pairando sobre o morro. Eles estavam passando de carro por ali e disseram que esse objeto era laranja com um anel de fogo de onde saíam raios azuis. Outras pessoas também relataram depois que viram esse mesmo objeto na mesma hora e no mesmo local. Nenhum ferimento aparente foi encontrado nesses homens e não foi possível fazer exames para ver se eles tinham substâncias tóxicas nos órgãos internos justamente porque eles já estavam em grau avançado de decomposição. Um auxiliar do Instituto Médico Legal de Niterói disse ao delegado responsável pela investigação que as vísceras não haviam sido enviadas para exame toxicológico porque tinham apodrecido. Mas depois o delegado também revelou que a geladeira do IML estava quebrada. Com isso, a conservação não teria sido feita de forma adequada. A putrefação também tornou impossível determinar se eles foram atingidos por raios. Cogitaram essa possibilidade porque naquele dia que aconteceu chovia muito e eles estavam lá em cima do morro. E como eles não tinham nenhum ferimento, nenhum sinal de violência, como eu falei, ninguém descobriu qual foi a real causa da morte. Eles foram encontrados em uma espécie de cama feita de folhas, o que já é bem estranho. E além disso, praticamente todo o dinheiro que eles tinham levado sumiu. Por isso falaram que possivelmente tinha uma terceira pessoa envolvida nesse caso ou que alguém pode ter achado os corpos antes e ter roubado aqueles bens e abandonado o local sem avisar nada para ninguém. E por suspeita de que as máscaras, sobretudo, e toalhas molhadas revelassem uma tentativa de se proteger contra a radiação, os corpos também foram escaneados à procura de material radioativo, que também não foi detectado. E aí tem a teoria de que os homens estavam envolvidos com a venda ilegal de material radioativo, tendo sido assassinatos por compradores insatisfeitos. Mas igual é muito estranho, porque isso não explica o fato de eles terem sido encontrados naquelas condições. Também falaram que os dois estavam seguindo instruções de extraterrestres e usaram as máscaras para se proteger da radiação emitida pelas aeronaves. Mas a teoria mais aceita foi a que revelou que os dois homens eram membros de uma seita religiosa científico-espiritualista envolvida na experimentação de drogas psicodélicas. A polícia até prendeu um amigo deles, que é o Élcio Correia Gomes, porque esse amigo introduziu eles a algumas experiências. E também porque um tempo antes eles chegaram a causar uma explosão fazendo essas experiências. Esse acidente foi investigado até pela Marinha Brasileira. E testemunhas disseram que até parecia um terremoto. Mas como a polícia não tinha nenhuma prova contra esse amigo, o Élcio, ele acabou sendo libertado. Um ano depois, os corpos foram exumados para realizarem outros exames que talvez pudessem trazer alguma resposta para o que aconteceu. Mas, infelizmente, nenhuma informação foi descoberta. Além disso, a decomposição dos cadáveres não havia ocorrido conforme o esperado e concluíram que foi pelo uso excessivo de formol. Em 1969, o caso acabou sendo arquivado porque eles não tinham nada que pudesse explicar essas mortes. Em 1980, um cientista e ufólogo que trabalhava para a NASA veio até o Brasil para pesquisar esse caso das máscaras de chumbo. Ele foi até o local, pesquisou, investigou, conversou com algumas pessoas que se envolveram no caso na época, mas também não conseguiu explicar o que aconteceu. Teve também a história de um detento de um presídio de alta segurança em São Paulo que confessou que esteve envolvido na morte dos dois homens. Mas a história era muito mal contada e, no fim, a polícia concluiu que ele estava mentindo e que ele não tinha sido o responsável por esse caso. E também tem outras teorias, pessoas envolvidas nesse caso, mas eu quis trazer aqui as mais comentadas mesmo. Porque hoje em dia a gente acaba encontrando muita informação na internet e, com certeza, muita coisa que se fala é só para intrigar ainda mais as pessoas e criar várias teorias da conspiração. Esse é um caso muito estranho. Sinceramente, eu não faço nem ideia do que pode ter acontecido. E vocês? O que vocês acham que aconteceu? Como eles realmente morreram? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.